Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui com um videozinho de make pra vocês. A maquiagem de hoje é uma maquiagem assim, um tomzinho de rosa, com um pouquinho de marrom. Eu não quis deixar assim, muito escuro, quis trabalhar mais com os tons de marrons. Deixei uma boca um pouquinho mais marcada, mas se você não gosta, você pode estar trocando esse batom também, tá? Espero que vocês gostem desse tutorial. Se vocês gostaram, não deixem de avaliar o vídeo, dar um gostei e se inscrever aqui no canal também. E agora chega de conversar e vamos conferir o tutorial. Bom, primeiro nós vamos aplicar um corretivozinho aqui em toda a sua pálpebra, só pra potencializar a cor da sombra. Em seguida com a sombra marrone da quem disse Berenice, eu vou colocar ela aqui no meu côncavo, ó, aqui nessa direção do ossinho. E vou começar a espalhar, esfumar, pra dar uma profundidade aqui nessa maquiagem, no nosso olhar. E sentido vai e vem e círculos. Em seguida eu vou começar a escurecer com a sombra Buck, tá? Da paleta meia. Vou colocar ela aqui, ó, no cantinho externo, dá várias batidinhas. E aí eu vou subir um pouquinho pro côncavo, vou dando mais profundidade e escurecendo essa maquiagem também. Você vai até chegar no ponto que você quer, daquele esfumado bem legal. Vou trocar por um pincel maior e vou subir um pouquinho o esfumado. Em seguida eu vou pegar uma sombra, um marrom mais quente, que é esse daqui, ó, da paleta da Cruella, da Vult. E vou depositar só nesse cantinho aqui externo e vou fazendo a mesma coisa, vou subindo pra encontrar com as outras cores, porque eu quero escurecer em tom humano até ficar bem uniforme. Agora com um pincel, um pincel assim mais pontudinho, eu vou pegar uma sombra ainda mais quente, quase já puxando pro preto, na verdade é um marrom bem escurão. Essa daqui, ela é da paleta Bare, da Sigma. E vou fazer a mesma coisa, depositando aqui no cantinho, com bastante intensidade, escurece bem, e depois vamos começar a esfumar. Pega um pincel mais limpinho e começa a espalhar ela. Agora com o pincelzinho menor, assim, eu vou usar duas sombras. Vou usar essa marrom da paleta do Kit Vintage da Vult. E vou usar essa marrom aqui, que é da Bojoá. Vou depositar só no cantinho externo e dar várias batidinhas pra deixar bem escuro aqui. Em seguida, você começa a espalhar, pra não deixar a marcação. E vai com a mão bem suave, bem devagar, pra não escurecer e subir muito esse degradê pro côncavo ali acima. Mantê-la mais aqui na ponta. Vai esfumando, vai escurecendo de acordo com o que você gosta. Em seguida, eu vou pegar essa sombra, assim, da paleta da Naked. Ela tem um fundo mais rosinha, nós vamos depositar só nessa entrada. Mas antes, eu vou voltar com um pouquinho de corretivo e vou dar uma esfumadinha aqui. Depois que nós fizemos isso, eu vou pegar essa sombra aqui, ó. Que ela tem um fundinho mais avermelhado, rosado. Com um pincelzinho mais pontudinho, eu vou colocar entre as duas. Entre o escuro e o claro, só pra fazer esse movimento de unir as duas cores. E aqui. Agora eu vou usar esse toquinho aqui, ó, dessa sombra roxa. Ela é da Caterine Hill. Como ela é muito pigmentada, o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar praticamente todo o excesso dela aqui, ó. E vamos só dar umas batidinhas bem superficial, bem leve. Só pra dar uma corzinha a mais aqui nessa entrada. Agora, vamos usar o Fixed Brume da Max. Ó, da Max é ótimo, né? Com um pincel bem pequenininho, eu vou dar batidinhas aqui, porque eu umedeci aqui. Vou batidinhas aqui, ó, dar batidinhas todinho nessa região. Até pra cima da outra. Pera secar uns segundinhos. E aí eu vou usar esse pigmento aqui, que ele é da Anaconda. Sombra Max Brilho Rosa. Olha que lindo que ele é. Com aquele pincelzinho maior, eu vou dando pequenas batidinhas bem devagarzinho. E vou acrescentando esse glitterzinho aqui, ó, nessa entrada. E pra cima da outra também. Aí você coloca a quantidade que você gostar. Eu gosto bastante, então eu coloco bastante. Com o delineador em gel da MAC Black Track e o E65 da Sigma, pincel chanfrado, eu vou fazer um delineado gatinho. Pronto, em seguida eu usei esse delineador líquido, que ele é da... Comprei na AliExpress, tá? Pra poder potencializar um pouco mais a cor do delineado. E agora o que nós vamos fazer? Um pouquinho só desse preto, da mesma paleta da Vult, mas bem pouquinho mesmo. Vou colocar um pouquinho só aqui no cantinho externo, ó. Saindo aqui do delineado, puxando um pouquinho pra cima do marrom e um pouquinho pra cima no meu côncavo. E em seguida, com um pincel bem pequenininho, eu vou começar a dar uma esfumadinha. Pego um pincel maior e esfuma mais um pouco. Apliquei um lápis preto só aqui, ó, dentro da minha linha d'água. Apliquei esse da Mary Kay, tá? Que ele é a prova d'água e retrátil. Pelo menos eu estou testando pra contar pra vocês. E vou agora pra finalizar, pegar essa sombra marrom de novo, bem quente. Um pincelzinho bem pequenininho e vou dar uma esfumadinha, ó, bem aqui. Abaixo dos meus cílios pra dar uma profundidade no olhar. E só, porque eu não quero escurecer muito. Bem, apliquei cílios postiços. O cílios postiços que eu apliquei hoje foi esse daqui da Creme. E ainda vamos aplicar o rímel nos cílios inferiores, que é o default. Meninas, na boca eu deixei uma boca um pouquinho mais forte. Fiz uma mistura de três batons. Usei o Plisme da MAC, o Diva da MAC e o 202 da Maybelline, tá? Então, eu quis uma boca com um pouquinho mais de cor. Porém, se você não gostar, você pode estar deixando ela mais nude mesmo. Com rosinha bem clara, que eu acho que vai ficar bonita. Mas eu quis um pouco. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Vou tentar sempre deixar mais rápido pra vocês e mais objetivo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um gostei. Indique pras suas amigas do canal. Vou deixar a lista de tudo que eu usei no blog. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!